Música Eu sou a Sargento Luciana, trabalho no destacamento de infraestrutura de Brasília e estou na FAB há 11 anos. A princípio optei pela carreira militar pela parte financeira, soube do concurso, na época eu queria fazer faculdade de educação física e resolvi conciliar atividade física com o lado financeiro. Eu ia receber para estudar. Eu optei pelo concurso, fui embora para Guaratinguetá, lá eu fiquei dois anos e lá na escola eu escolhi a especialidade de desenho. Por quê? Eu tenho diversos leques para seguir. Eu poderia me especializar tanto com a faculdade de engenharia civil como arquitetura e urbanismo e foi o que eu optei. O desenhista na FAB pode atuar em diversos campos, na elaboração de projetos como plantas arquitetônicas, projetos de reforma, dá todo um suporte para as sessões de engenharia ou de arquitetura, que é onde eu trabalho. Para que o piloto pose numa pista, a gente precisa verificar as condições dela. Se elas têm toda uma infraestrutura boa para essa atividade, a gente precisa verificar também, não somente a pista, mas quando eles forem pernoitar numa determinada localidade. A gente precisa, por exemplo, verificar a situação das edificações, como o hotel de trânsito em que ele vai pernoitar, os PNRs também. Quem tem que verificar a situação somos nós. Para isso, o desenhista anota e passa para o engenheiro ou para o arquiteto e será feita a reforma. A Sargento Luciana Castro, na minha visão de chefe, ela apresenta todas as características necessárias a um excelente desenhista. Um desenhista tem que ser centrado, ele sempre tem que estar de olho no que ocorrem as constantes mudanças, de normas vinculadas à administração pública. Isso é fundamental para exercer a atividade aqui. O jovem que está querendo ingressar, está indeciso com o que vai fazer, ele consegue ganhar para estudar e logo mais ele vai ter estabilidade financeira dele. É uma carreira muito boa, muito promissora.